Fala meus amigos, uma dica legal aí do Rony Loco. Agora temos uma parceria com a MacSafs, assistência técnica de Macbook, Xbox e Playstation 4. A MacSafs faz reparo para todo o Brasil. A empresa desde 2001 tem garantia de 120 dias, pagamento até em 12 vezes. WhatsApp na tela, se você preferir, pode chamar o atendimento virtual no próprio site. Garantia e qualidade. E aí galera do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, galera, fui a BGS nessa semana. Estou fazendo um vídeo aí das minhas impressões, como é que foi o evento. Para mim foi um evento muito bom. Eu só fiquei algumas horas, eu curti bastante e peguei algumas coisas, né? Antes de mais nada, para quem não sabe o que é a BGS, é a Brasil Game Show. Para quem está me assistindo de outros estados, que não conhece. É um evento que é feito em São Paulo, uma vez ao ano, sempre em outubro. Então, lá juntam-se todas as empresas envolvidas nesse mundo dos games. E é um grande encontro, é uma feira de games, feira de negócios para muita gente. E eu fui a primeira vez, estou feliz. Apesar de algumas pessoas dizerem que não é isso tudo, não é uma feira, não é o local para você se divertir. Eu vou explicar para vocês quais são as minhas impressões. Mas, peguei logo na entrada, eles dão esse folheto, esse livro, né? Da BGS. E... Interessante porque dentro desse livro, essa revista, né? Vem um pôster, vem toda a programação da BGS. Que inclusive hoje, sábado, está rolando lá, hein? Eu já estou no Rio de Janeiro, mas está rolando, está rolando lá normalmente. Dentro dessa revista tem esse pôster que eu achei irado. Olha só, a história dos videogames. Aí tem aqui, ó, todos os videogames, né? Todos não, os principais, né? Tem Playstation, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha, vai do Magnavox, vai, ó, do Magnavox, até... Aí mostrando a quarta geração, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Até a sétima geração. Nintendo Switch. Não, menta, pessoal. Foi até... Vai até, ó. Vai até o Nintendo Switch. Xbox One. Então, pô, está muito legal. Ganhei logo na entrada. E lá dentro a gente ganha algumas coisas. Isso aqui vai para o meu sobrinho, porque eu não curto. Fortnite. Acabei comprando a revista do Playstation. Assim, bem barato, né? O álbum que eu mostrei para vocês. Conheci algumas pessoas. É... Passei lá no stand do VGDB. Passei no stand da Warp Zone. Tinha a galera toda lá. Edson Godoy. Aí tinha o Alex Mamed. Passando as fotos para vocês verem. Mas essa é a galera toda que a gente conhece pela internet. Então, a BGS é um encontrão, né? Fiquei feliz também que conheci o Velberan. Peguei uma foto com ele. Fiz até o vídeo. Legal. Velberan e Rony Louco. Falou? Falou? Falou! Fiz um vídeozinho. Então, fiz o vídeo aí com o Velberan. Estava querendo conhecer há muitos anos. Para quem não sabe, o Velberan é um dos meus preferidos, youtubers preferidos há alguns anos. Desde os quatro anos do início desse canal. Que foi feito com muita influência dele, né? Então, eu nunca cheguei a contar no canal. O vídeo que eu vi do Velberan que foi do Sonic 2. Já tem bastante tempo. Ele fez uma gameplay. Eu não conhecia. Conhecia, claro, o Sonic. Mas não conhecia o Velberan. Acabei pegando essa influência. E comprei um Mega Drive na mesma semana. Tá aqui, ó. Tá aí. Comprei um Mega Drive só para jogar o Sonic. Porque o Velberan estava fazendo a gameplay. Eu fiquei com muita vontade de jogar. Então, foi uma influência muito grande. Eu queria conhecer o Velberan há muito tempo. E não tinha oportunidade. E foi lá, BGS, que eu consegui. Então, tem importância para mim. Algumas pessoas não gostam dele. O conteúdo dele mudou. Eu tenho minhas críticas quanto a isso também. Não acompanho como antes. Mas eu acho que é um cara importante no mundo dos games. No mundo retrô. Isso eu não posso negar. Fui bem tratado por ele. Tá? E se você teve algum tipo de problema. Deixa nos comentários aí. Para a gente trocar uma ideia. Porque eu não tive essa... Eu não tenho essa opinião a respeito dele. Então, eu posso falar diferente. Me tratou tudo super bem. E peguei aquela foto, né? Fiz o papel de fã. E também fiz muitas fotos com gente lá que gosta do meu trabalho. Então, todo mundo é livre de pensar o que quiser. Falando um pouquinho do evento. Pessoal. Andei. Andei umas 4 horas lá dentro. Vários estandes. Muita coisa bonita. Passei no stand da Nintendo. Tava bacana. Não tanto quanto os outros. Achei muito simples o stand da Nintendo. Tinha o pessoal jogando Mario Maker. Pessoal bem animado mesmo. Uma fila para jogar os jogos. Eu não entrei em fila nenhuma porque eu não tinha tempo. Passei no stand do Xbox. A galera jogando lá. Caracterizada. Vocês estão vendo as imagens aí. Então, é... Legal. Cheguei para filmar. Dei uma filmadinha para mostrar para vocês. Manda um abraço para o tio John que estava comigo no evento. A gente ficou lá. Ficamos jogando filiperama. Te ganhei, cara. Vai perder, meu irmão. Já era. Ganhei do tio John No Super Sider Kicks 3 Do Neo Geo, lá na máquina de flip Show de bola Vou deixar pra vocês as imagens depois Filmei o evento, eu achei estranho Que o stand Do Playstation da Sony Você não podia filmar, acabei filmando bem pouquinho Fui lá no vários Standes também, tem muita coisa Pra comprar, tinha muita coisa Nova, né, porque parece que o evento Foi feito mais pra galera que curte games Novos, celular Fortnite, né, tinha o ônibus Do Fortnite lá também É, assim, um evento Com uma estrutura bem grande Muitas seguranças Muitas etapas pra você entrar no evento Então é um evento, assim, maior Da América Latina, eu notei a grandiosidade Do evento, com certeza, muito grande Aí você pergunta pra mim Rony, você gostou? Qual foi a sua impressão? Gostei Gostei, gostei, mas pra gente Que é de meia-idade Pessoal que gosta mais do retrô Porque eu jogo mais retrô Eu não jogo celular Em games em celular É mais essa interação com a galera Os ídolos que a gente tem na internet Conheci o Gilão Conheci, como eu falei, o Edson Godoy Conheci o Alex Mamed Conheci pessoas que a gente acompanha Os canais, assim, e a gente quer saber Como é que a pessoa, assim, ao vivo Então fica de parabéns aí As pessoas que me trataram bem Eu tentei ser cordial com todos Tentei ser simpático com todos aí E a gente juntou ali Todos nós juntamos Aquela corrente ali retrô E ficamos conversando Foi bem legal O John também curtiu bastante Agora eu vou deixar pra vocês As imagens Que eu registrei Não registrei muita coisa Porque eu estava animado Estava muito emocionado ali De encontrar as pessoas que eu gosto E não filmei muita coisa Mas vou deixar aí pra vocês Quem está no evento me assistindo Aproveite Porque tem muita coisa no final de semana Eu não pude estar presente Então é isso aí Fique com as imagens Fui Estou acompanhado, ó Pelo Tio John Tio John Vamos fazer a cobertura pra vocês aí Só continuar aí Tio John Tio John Tio John Tio John Tio John Tio John Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri